Fala parceiro, beleza? Olha só como que ficou a caixinha de Budweiser ou Budweiser, não sei como é que fala o nome, tá? Na prateleira, olha só o que eu fiz. Eu peguei, cortei aqui, ó, e essa tampinha de cima, eu virei ela e coloquei ela em pé lá atrás da caixa. Olha só o acabamento que ela deu lá no fundo, tá vendo? O tanto que ficou legal com o nome da cerveja. Aí, aqui tem um problema, por quê? A prateleira, ela é de 92 centímetros, não vai caber três caixas aqui, beleza? Então, o que eu vou fazer? Vou fazer outra aqui, que é a que eu vou gravar para vocês, é o passo a passo de como fazer a organização, depois eu tiro as garrafinhas e coloco para preencher aqui no meio, para ficar um negócio legal, beleza? Então, vai ficar uma frente aí bastante bonitinha aí com a Budweiser, né? Eu chamo de Budweiser, que é mais fácil. Primeiramente, gostaria que você se inscrevesse no meu canal, deixasse seu like e comentasse o que você achou, beleza? Então, já vou cortar aqui. No vídeo anterior, vocês viram eu cortando aqui, ó. Vou cortar e vou fazer a organização aqui. Aqui tem império, hein? Aqui embaixo tem mais império aqui. Peguei semana. Não veio a verdinha, eu queria das verdes, não veio, né? Então, peguei só um pouquinho, só para poder completar estoque, né, pessoal? Então, já vou fazer a higienização da gôndola aqui, pegar aquela caixa ali, vou ter que tirar aqui, limpar, que eu fiz só para mostrar para vocês, né? Aí depois eu vou fazer o corte nessa caixa aqui, colocar aqui e fazer o preenchimento para você estar vendo aí como é que fica aí final, tá? Digamos assim, o projetinho final, tá? De organização de gôndola. Então, eu vou, agora eu vou limpar aqui, eu vou ter que pausar o vídeo e depois que eu limpar, eu vou cortar ali a caixa e depois eu vou colocar aqui e gravar para vocês, beleza? Então, bora lá. Aí, pessoal, já cortei lá essa parte da caixa, a parte de cima, a tampa, né? O que eu vou fazer agora para eu poder finalizar o corte? Medir aqui, ó, o tamanzinho que eu vou precisar cortar para o fundo lá, que é para ela ficar na mesma altura da outra, beleza? Então, vai dar mais ou menos uns 4 centímetros, ó, que eu vou cortar na tampa, depois é só colocar a caixa e preencher esse bãozinho aqui, beleza? Bora ver como é que vai ficar? Vou dar uma pausa de novo, fazer um cortezinho aqui de uns 4 centímetros mais ou menos, ó, só para poder encaixar lá e colocar na caixa, beleza? Então, pessoal, olha aí como é que está ficando, ó. Aí, ó, agora só falta a tampinha ali e fazer esse acabamento aqui. No caso, eu vou tirar aquelas garrafas lá do fundo lá, ó, tá vendo? Aquelas ali e aquelas ali e colocar aqui para preencher, beleza? Até porque, ó, apesar de ter o nome daqui na caixa, esconde o rótulo dela, né? E quando eu coloco elas aqui, ó, vai aparecer a garrafa mesmo, tá vendo? O tanto que vai ficar legal. Então, eu vou colocar a tampinha ali atrás ali e vamos ver como é que vai ficar. Olha aí, pessoal, agora eu já estou quase finalizando o nosso projetinho. Olha como que fica lá o fundo lá, beleza? Só vai faltar uma partezinha vermelha lá atrás, mas não tem problema não. Agora eu vou preencher com as garrafas, beleza? Então, já finalizando o projetinho aqui, pessoal, o tanto que ficou legal, ó, a parte do fundo lá, ó. E a parte da frente, né?